E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags, o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA V. Dessa vez, galera, vai ser aqui mostrando a nova atualização de Natal que teve no GTA. Eita, para! Eu sei que muitos de vocês que me assistem não tem o GTA V, né? Tem nenhuma plataforma. Eu jogo no computador, só tenho o computador. E sei que muitos de vocês não tem o GTA V, então se tem é tipo pirata e não vai ter essas atualizações. Ou então joga nas plataformas antigas, né? O PlayStation 3 e o Xbox 360, que eu acho que também não tem. Eu não sei se tá tendo essa, né? Mas muitas das novas não tem, né? Então muita gente reclama disso. Então, né? Meu estilo é único, eu sou muito lindo, vocês todos sabem, olha isso. Que beleza sensacional. Uma beleza natural, que não tem igual, velho. Nunca vi ninguém mais bonito do que eu. Então eu vou mostrar as roupas, mas eu não sei se eu vou mudar, beleza? Porque, como eu acabei de mostrar... Caraca, galera, você é chato, hein? Como eu acabei de mostrar, meu estilo é único. Enfim, antes eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho, né? Como eu disse no último vídeo. Eu consegui mudar, né? Aqui o símbolo do comando, olha só. Consegui colocar o símbolo que eu sempre quis. Desde que eu criei o comando no lançamento do GTA pro PC. Era esse o símbolo que eu queria, mas como eu disse, né? Tinha que pagar e eu não tinha dinheiro pra mudar, então eu não mudei. Agora eu consegui um dinheirinho e mudei ali, beleza? Mas sem enrolação, vamos aqui ver as máscaras novas primeiro. E depois a gente vê as roupas, né? Então vamos lá. É, vocês podem ver também que não tá nevando. Eu não sei se eles vão colocar neve só próximo mesmo ao Natal. E... não sei, né? Enfim, vamos ver as máscaras novas aqui. Festivas. Ah, olha só, galera. Tudo grátis indo pra cima, velho. Ih, rapaz. É lógico que eu devo colocar alguma. Mamãe Noel latina, Mamãe Noel negra, Mamãe Noel branca. Caraca, olha isso aqui, que ridículo, velho. Não é isso daqui, né? Mas, tipo, todas as Mamãe Noel, assim. Elfo fodão louco. Caraca, que foda, mano. Ah, eu vou colocar um desses aqui, na moral. Elfo fodão gangsta. Elfo fodão revoltado. Que maneiro, velho. Já vou até colocar um... Deixa eu ver. Ahn... Que se aproxima mais da pele. Não tem. Nossa senhora. Mamãe Noel loucona. Mamãe Noel bebaça. Mamãe Noel zoada. Olha o dente dela, velho. Tem um peru queimado, velho. Que viagem, mano. Olha isso aqui, galera. Peru assado. Os nomes, velho. Peru cru. Uuuu. E tem o pudim claro também. Tem máscara pra caramba. 40 ali, velho. Pudim escuro. Lutador festivo roxo. Ah, mano. Eu tenho... Vocês tão ligado que eu gosto das cores roxas, né? Lutador festivo vermelho. Lutador festivo branco. Que ridículo esse lutador festivo, velho. Lutador festivo preto. Esmeralda. Verde. Papai Noel fodão imundo. Eita, rapaz. Esse aqui tá maneiro, hein? Papai Noel fodão irritado. Papai Noel fodão ferido. Ih, pão de gengibre marrom, cara. Pão de gengibre é top, hein? Eu vou... Ah, não. Esse aqui é meu. Um desses aqui é meu. Pão de gengibre rosa. Pão de gengibre bravo. Furioso. Maníaco. Olha só a cicatriz aí. O olho dele muda também. Que louco. Elfo latino. Elfo negro. Elfo branco. É, pão de gengibre. Esse aqui é do David Jones, então, né? Eu vou deixar pra ele. Pinguim. Máscara de boneco de neve. Caraca, que bizarro, fi. Máscara de rena. Tá acabando. Papai Noel latino. Já mostrou, não teve, não? Papai Noel negro. Papai Noel branco. Que louco. Eu gostei do pão de gengibre, então, eu vou pegar ele. Cadê ele? O que se aproxima mais da minha pele é o Furioso. Mas esse aqui tem coisinha na... Ah, não. Esse aqui também tem o marrom, ó. Pode ser ele, porque ele tem a sobrancelha... Esse aqui também tem a sobrancelha roxa. Mas esse aqui tem as negócinhas na bochecha. Mas eu prefiro o normal assim mesmo, sem esses negócinhas na cara aí, ó. Então eu vou com o Furioso. Não, o bravo, né? O Furioso... Não, não. Tem que ser o bravo. Não, o Furioso tem o lacinho roxo. Vai ele mesmo. Beleza, estamos aqui com, então, o pão de gengibre Furioso. Olha que coisa linda. Muito bonito, né, galera? Que ridículo, velho. Tem mais alguma coisa? Hum, máscaras não tem mais nenhuma, né? Então, deixa eu só sair disso aqui. Beleza. Olha só como é que eu tô lindo agora. E o Leste tá chato. Deixa eu atender ele aqui e ver o que ele quer. Ah, enfim. Deixa eu cancelar. É mais golpe. Nossa senhora! Foi mal, cara. Nem vi você aparecendo. Desculpa, desculpa! Ah, já que você quer ir pra briga, né? Chega aí, meu irmão. Otário. Bom, esse aqui sou eu, né, de biscoito de gengibre. Furioso! O cara veio pra cima de mim, assim. Na verdade, eu fui pra cima dele. Eu acho que tão furioso que ele é, pessoal. Eu dei um soco sem ver. Vocês viram ali que eu nem tava olhando pro cara e ele deu um soco nele. E agora, vamos aqui pra uma loja de roupa. Onde é que tem a loja de roupa perto daqui? Tem essa daqui, né? Essa aqui é das boas. Bom, vamos lá ver, né, se lá tem roupa nova. Se tiver alguma coisa diferente no estilo que eu curto aqui, né? Tipo esses shorts, assim. É... Talvez até coloque. Mas se tiver aqueles roupões lá gigantes aí, que lá eu não devo colocar não. Porque tira toda a essência do personagem, né? Toda a sensualidade dele e tal. Então... Não dá. Chegamos aqui na loja, pessoal. E vamos ver o que tem de novo. Vamos nas camisas primeiro, as blusas, né? Bom, pessoal. Está aqui nas blusas festivas, né? Achei. E vamos aqui, ó. Tem pijama de listas festivas. Tudo grátis, cara. Que legal, GTA. A Rockstar é muito legal, né, cara? É... Algumas das DLCs, eles lançam roupas bem caras. Mas essas daqui, né? Como é festiva, eles deixaram tudo grátis. Até porque, se eu não me engano, ela vai sumir. Não sei se as máscaras vão sumir. Mas as roupas, elas vão sumir. Então, deve ser por isso que está grátis, né, cara? Você não vai gastar dinheiro com uma coisa que você vai perder depois, né? Então, tem pijama de listas festivas. Pijama árvore verde. Pijama árvore festiva. Está até ali, ó. Esse item acabou de ser desbloqueado na DLC de boas festas de 2015. Pijama árvore vermelha. Pijama boneco de neve. Tem pijama floco de neve. Que maneiro. Pijama de renas. Pijama pinguins. Que bonito, cara. Pijama de folhas festivas. Pijamas barfs vermelho. Barfs verdes. Pijama meias festivas. Listas doces. De festas. Caraca, olha isso aqui. Nossa, eu posso usar essas coisas. Não vai perder minha tatuagem, né, cara? Não, não. Não sei. Pijama listrado. Parece até a roupa daquele onde está o Wally, né? Pijama vermelho. Moletom de pudim. Moletom de elfo. Que maneiro, cara. Moletom de Natal. Jaqueta doente natalino. Jaqueta de Papai Noel. Jaqueta, não. Isso aqui é camisa de rena. Camiseta de boneco de neve. Camiseta de duende natalino. Camiseta de Papai Noel. E acabou. Muito legal, né? Vamos ver se tem mais aqui. Acho que não tem, não, né? As festivas são só aquelas lá. É, são só aquelas as festivas, né? Então, acho que, né, pra entrar no clima... Deixa eu colocar um negocinho aqui diferente, né? Só pra vocês não falarem que... Nossa, ele não vai usar nada de roupa do Natal. Bom, eu queria colocar uma roupa roxa, né, pessoal? Já que eu não achei. Então, eu vou botar o que combina com a minha roupa ali. Cara, eu curti muito isso aqui. Floco de neve. Mas eu acho que eu vou do pinguim. Eu vou com essa roupa de pinguim aqui. Olha só que coisa bonita, velho. Se bem, né, que a gente tem aqui... Acho que calça também. Só confirmar, se tiver calça... Eu não sei se as calças, elas vêm no lugar do... Se elas, né, somem nessa calça de pijama aqui. Vamos ver se tem. Tem sim, pessoal. Tem calças festivas também. Vamos ver elas. Ah, moleque. Então eu vou mudar minha roupa daqui a pouco, minha camisa ali, ó. Ceroulas festivas. Ceroulas de inverno. Ceroulas listradas. Vermelhas. De doente natalino. Não sei se é calça, né? Calça do Papai Noel. Só tem essas, cara. Bem poucas, né? Cara, eu vou fazer... Nossa, olha isso aqui. Ceroulas vermelhas. Na moral, cara, eu gostei de fazer um negócio. Vou pegar isso aqui mesmo. Blusa eu já olhei, né? Então vamos lá. Olha só. Como eu tô com aquela calça, calça ceroula, os doidos ali. Tenho que pegar uma que deixa, né? Que dá um destaque pra elas. Então eu peguei esse vermelhinho aqui, ó. Pijama vermelho mesmo. Ou então, pra aparecer, né? O meu charme ali por baixo. Cadê? Eu perdi. Ah, porque o pijama substituiu, né? Ah, sim. O pijama me colocou uma camisa por baixo, ó. Eu queria deixar isso aqui aberto. E é isso que eu vou fazer. Vou comprar isso daqui sim mesmo, ó. Eu sei que ele não combinou muito, mas o meu personagem ele é assim mesmo, é pra não combinar mesmo. Tem aqui também os sapatos festivos, olha só. Tem um sapato de duende verde, mano. Ah, não, mas, ô, sério, descalço. Eu queria muito... Eu sempre falo que eu queria deixar um personagem descalço. Agora que eu consegui, eu vou deixar ele descalço, cara. Mas é bem bacana o sapato de duende verde. Olha só que legalzinho, cara. Deixar sem sapato mesmo, velho. Maneiro, né? E acho que só tem isso aqui. Creio que não tem mais nada. Óculos? Será que óculos também tem novo? Pra comemorar, né? Essas festas, o Natal e tudo mais. É, pelo visto não tem. Também, né? Até porque tem uma máscara aqui gigante. Beleza, eu consegui fazer o que eu queria aqui, né? Queria tirar a camisa aqui de baixo, ó. Olha só que coisa linda agora de tentar deixar a câmera mais distante. Olha isso aqui, pessoal. Que personagem mais maravilhoso esse meu aqui, velho. Deixa eu ficar aqui mais pro meio. Olha isso daqui, pessoal. Que personagem lindo, mano. Sério. Ele tá muito lindo. Essa roupa, esse jaleco aqui vermelho de Papai Noel. Essa calça apertadinha, né? De ficar em casa, sei lá. É, uma cerola. Com essa máscara aqui maravilhosa. E não podia, né? Deixar, tipo, simplesmente só mudar a roupa aqui sem fazer uma zoeira. Então deixa eu pegar minha arma aqui, ó. Vamos chamar a polícia e tentar ficar um pouquinho vivo. Vamos, né? Vai ser bacana. Então vamos lá. Tá de noite. Eu queria que tivesse de dia. Deixa eu destruir esses caras aqui já, ó. Morra! Ah, tem uns policiais aqui perto já, ó. Eu tô do lado do negócio de polícia aqui, né, mano? Sai do meu carro, então. Deixa eu pegar uma arma doida aqui que eu vou fazer uma destruição sinistra. Sai! Explode! Vaza, mano! Ai, se eu explodir aqui eu vou morrer. Boa! Meu carro não vou explodir, não. Você é louco. Ali, ó. Mais dois carros vão embora. Mais um carro vai embora, ó. Acertei, né? Não, então isso aqui vai, ó. Caraca, ele desviou, mano. Cadê o policial? Ué! Ali, ó. Só tô vendo o tiro, mas não tô vendo de onde que estão vindo, ó. Então adeus, policial. Ai, meu Deus, tô tomando o tiro. Deixa eu mudar de arma aqui. Deixa eu pegar... Ai, caramba! Sai, 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 sai! Vaza, policial! Vaza, policial! Morra! Ó, morreu. Ota! Ota! Aí, vai lá um opa, mandei um ota! Cadê o cara ali em cima, ó? Ô, caraca! Nossa, parece que alguém me atropelou, velho. Bom, não teve arma nova? Ou então, na verdade, vou até lá ver se tem arma nova. Se não tiver, eu encerro o vídeo por aqui, pessoal. Só tem as roupas e as máscaras mesmo. Então, vou ser a gente por aqui, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Às 7h30 tem outro vídeo, né? E às 3h30 também tem outro vídeo. Caso isso aqui eu tenha conseguido postar meio de e-mail, né? Às 3h30 tem outro vídeo. Caso eu não tenha conseguido postar isso aqui meio de e-mail, às 7h30 vai ter vídeo. Porque isso aqui vai estar sendo postado 3h30, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.